Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Não custa repetir. Máscara, mãos, distanciamento. Essas são as três medidas básicas para evitar o coronavírus. Não é tão difícil assim. Difícil é ficar entubado por dias nessa posição. Difícil é perder quem você ama. A pandemia não acabou. Seja consciente. O vírus não tem cérebro nem coração. Você tem. Paraná. Governo do Estado. Governo do Estado.